Oi pessoal, a lei de uso e ocupação do solo está sendo revisada pela Prefeitura de Santos. Antes das audiências públicas que irão debater as novas propostas com a população, a Prefeitura vai realizar oficinas de preparação para esses debates. Os interessados participarão de três encontros com técnicos da Prefeitura. Os detalhes você encontra no Santos Portal. E é hora de cantar parabéns para o Orquidário Municipal. O parque mais querido de Santos completa 72 anos de idade. A festa de aniversário terá apresentações de música e distribuições de guloseimas. A comemoração acontece nesse sábado, das duas às cinco da tarde. E o Centro Esportivo e Recreativo Rebouças, na ponta da praia, também faz aniversário. São 45 anos de atividade esportiva e recriação, que marcaram gerações de santistas. Para comemorar a data, a equipe do Rebouças vai realizar 13 horas seguidas de atividades. A programação completa e os horários estão no Santos Portal. O nosso abraço para o pessoal do Rebouças e do Orquidário. Parabéns para todos e tchau!